Oi gente, bom dia! Hoje vou fazer um vídeo pra falar sobre 11 fatos sobre mim. Primeiro, eu sou baixinha, sou gordinha, sou bem fofinha, tenho um abraço bem gostoso. Segundo fato, sou muito alegre, graças a Deus. Eu tenho uma alegria dentro de mim, que eu acho que é a coisa mais bonita que eu tenho. Se estiver tudo ok, que a minha família não tiver acontecido nada demais, eu estou sempre feliz, sempre alegre. Terceiro fato, eu falo muito, mas eu falo muito mesmo. Eu vejo uma pessoa pela primeira vez e eu já bato o maior papo com a pessoa, já faço amizade e tem assunto que não acaba mais. Às vezes eu nem queria sair tanto assim, mas é uma coisa que eu sou, não consigo mudar. Falo demais. Quarto fato, eu adoro tirar fotos. Gente, vocês não fazem ideia como é que eu gosto de tirar fotos. Há muito tempo que eu gosto muito de tirar fotos. Então, eu tiro fotos de tudo, passarinho, montanhas, de céu, de flor, de borboleta, de tudo. Então, eu descobri que isso é um vício que eu tenho, é tirar fotos. Porque eu sinto uma necessidade, eu preciso tirar fotos, tem que eu apago depois, né? E tem que tirar. Quinto fato, adoro músicas internacionais. Nossa, eu gosto demais. Não sei cantar nada em inglês, não sei inglês, sem nada. Mas eu gosto. E gosto de cantar junto com a música também. Mas eu canto tudo errado, mas naquele momento eu curto bastante a música e canto. Tudo errado, mas eu adoro música internacional. Gosto de outros também, mas internacional é as minhas preferidas. Sexto fato, eu adoro dançar. Sempre gostei muito de dançar. Principalmente quando eu toco uma música que eu gosto muito. Nossa, já estou lá dançando. Meu corpo não para. Gosto bastante de dançar. Nossa, antigamente eu queria aprender, fazer aula de dança, mas não tive como, né? As situações que a gente vive, não tem como. Agora, o sétimo fato. Eu adoro caminhar. Gente, eu adoro ficar andando à toa, com as mãos livres. Adoro subir montane, ficar olhando para longe, ir no meio do mato. E caminhar pelas estradas, nossa, eu adoro demais. Eu gosto de caminhar. Eu gosto demais de caminhar. Agora, o sétimo fato. Sétimo fato, meu, é... Não, agora o oitavo. Eu adoro conhecer lugares diferentes. Nossa, eu gosto tanto de ir em lugares assim... Eu nunca fui. Ai, que vontade de ir em aquele lugar. Eu acho tão bonito. Principalmente se for montanha, cidade. Eu gosto muito de conhecer lugares diferentes. Agora, é o nono fato. Gente, eu adoro passarinhos. Nossa, eu gosto tanto. Já criei um monte de passarinhos em casa. Já peguei dez tucanos. Peguei... É... Maritaca, outros passarinhos. Já criei um monte aqui em casa. Tudo na mão, tudo solto. Ficava tudo mansinho. Mas aí, eles vão tudo embora. Depois, né? Aí, a gente fica triste. Então, larguei mão por causa disso. Mas eu gosto muito. Mas eu não gosto de ver preso na gaiola, não. Eu gosto de criar solto. Mas eu amo passarinhos. Às vezes, eu fico vendo vídeos de passarinhos que eu gosto demais. E... Décimo fato. Eu adoro borboleta. Gente, vocês não fazem ideia... As coisas loucas que eu já fiz pra tirar uma foto de borboleta. Esse tempo atrás tinha um tanto de borboleta azul voando aqui perto de casa. Eu ficava o dia inteirinho. Eu largava do serviço. Eu largava de lavar roupa. Pra correr tentar tirar uma foto da borboleta. E não consegui tirar. Porque a borboleta não para quieta, né? Não deixa. Ela não sabe que tem que parar pra gente tirar foto. Aí, às vezes, eu filmava. Não dava muito certo. Mas já consegui tirar umas fotos. Mas daquela borboleta eu não conseguia. E eu gosto muito. Não posso ver uma borboletinha diferente. Porque eu já vou correndo ver. É uma bobeira. Mas eu gosto demais. E... Décimo primeiro fato. Adoro comer comidas das outras pessoas. Eu não sou muito... Não sou muito de gostar de cozinhar, não. Sabe? Eu cozinho bastante dos outros. Sim, mas... Quando vem aqui em casa. Mas o que eu gosto mesmo é que as pessoas cozinham pra mim. Fazer coisa diferente. Adoro comer em restaurante. Gente, gosto muito. Eu gosto mais de comida de sal. Adoro. Quem quiser fazer uma comida bem gostosa, me chamar. Só falar que eu vou. Agora... Último fato. Gente, eu adoro filme de aventuras. Eu gosto de um monte de filme. Mas... Os meus preferidos é de aventura e de comédia. Mas de aventura eu gosto mais ainda. E eu... Sabe qual que é o filme? O meu preferido, que eu nunca enjoo, é do Jurassic Park. Nossa, eu assisto, eu assisto. Eu quero assistir de novo. É os filmes que eu mais gosto na vida, do Jurassic Park. Adoro dinossauro. Ainda bem que não existe verdade. Mas nos filmes eu adoro. Gente, foi esse um pouco dos meus... Os fatos sobre mim, né? Um lado mais positivo da minha vida. Se vocês gostaram. Quiser que eu faça mais fatos sobre mim. Das coisas que eu não gosto, de outra coisa. É só deixar nos comentários lá. Que eu posso fazer outro vídeo falando. Tá bom? Se vocês gostaram. E se tem alguma coisa a ver também. Alguma coisa parecida com o que eu falei. Pode deixar no comentário lá. Que eu adoro ler comentários. Tá bom? E ignora essa berruguinha aqui na teta minha. Que eu tô parecendo que é Sabrina Sato. Mas isso aqui é uma pinta de queimadura. Que espirrou um óleo aqui em mim. Por isso que eu não consegui disfarçar ela. Mas vai ficar aqui mesmo. Tá bom? Deixa um like. Se inscreve no meu canal. E tenha um bom dia. E até o próximo vídeo. Tá bom? Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.